Salve, salve galera do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje estamos aí para mostrar a lista com 6 jogos mobile que tem crossplay entre outras plataformas, tá? Ou seja, que eles rodam no mobile e também rodam em outro console ou no PC ou no console e você consegue jogar com o teu amigo. Então se o teu amigo tem o Playstation e você no celular, você consegue jogar o jogo. E bora ver qual lista que é essa. Então em sexto lugar é o jogo Genshin Impact. Não sei se pronuncia dessa forma, mas é isso. O jogo está disponível para mobile, PC e Playstation. Não está disponível para Xbox, pode ser que venha a ser desenvolvido para Xbox, mas hoje não tem e também não tem no Nintendo Switch. Por isso ele ficou na sexta posição. E esse jogo é grátis, então você pode jogar com o teu amigo sem pagar nada pelo jogo. O Pai N Talento That The Bard that sits around doing nothing all day? He was once such a gentle child. Now so full of rage and suffering. O quinto jogo da nossa lista é o Roblox Sim, o Roblox Ele está disponível para mobile PC e Xbox Então entre essas três plataformas Se você tiver amigos ou quiser fazer amigos Você consegue jogar com eles Já o quarto colocado da nossa lista é o Among Us Sim, o Among Us Como ele também está disponível para três plataformas Ele ficou em quarto Se ele já estivesse disponível para o Xbox A gente ia rebaixar ele E jogar ele para uma posição melhor Então ele está disponível para mobile PC e Nintendo Switch E ele é grátis apenas para o mobile Para quem joga no mobile no celular Nos outros tem que pagar A terceira posição da nossa lista é o Brawlhalla Ele está disponível para mobile Ele está disponível para mobile PC, Xbox, Playstation e Nintendo Switch Você consegue jogar com todas essas pessoas É grátis Em segundo lugar temos o Fortnite O famoso Fortnite Poderia ter colocado ele primeiro Mas como ele não está disponível em todos os celulares Na verdade ele está disponível Mas não vai rodar em todos os celulares Então ele ficou em segundo colocado Ele está disponível no mobile PC, Xbox, Playstation e Nintendo Switch E sim você pode jogar com todos os seus amigos Se eles estiverem em qualquer dessas plataformas E o primeiro lugar da nossa lista É um jogo que não é grátis É o Minecraft Ele está disponível para mobile PC, Xbox, Playstation e Nintendo Switch Mas ele ficou em primeiro lugar Devido a compatibilidade mesmo Porque ele roda em qualquer celular Praticamente né E aí você pode se divertir Muito com seus amigos em qualquer plataforma É isso, essa foi a nossa lista de hoje Se você quiser mais, gostou Deixe o like E se inscreve no canal Então muito obrigado E se inscreve no canal E se inscreve no canal